Mostrando pra vocês quem quer ter pássaros em casa, que não é permitido, aí tem que contratar um menino desse aqui, pra todo dia fazer zoada pra vocês de manhã. Vai, começa. Qual é o passarinho? Graúdo. Pronto. O peão. Preto. O peão amarelo. Capina. Sabe a algum lugar? A branca. Sabe a da praia? A belangeira. A belangeira. Sabe a da praia? Sabe a doce. O porio. Anamu. 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 Tchau.